O homem tenta agredir cachorro na praia, mas ele não esperava quem defenderia o animal. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Muitas pessoas acham que os animais não têm sentimentos, mas alguns comportamentos provam que eles sentem muitas emoções. Os cachorros muitas vezes são tratados como verdadeiros membros da família e recebem muito amor e carinho dos seus donos. Um vídeo impressionante envolvendo alguns animais viralizou na internet. Um homem que estava na praia avistou um cachorro e, sem necessidade, decidiu agredi-lo. Ele se aproximou de um cachorro para lhe dar um pontapé, porém algo impressionante aconteceu. No momento em que um homem ia acertar um chute no animal, os outros cachorros que estavam no local começaram a correr atrás dele. Alguns conseguiram alcançá-lo e lhe deram boas mordidas. O vídeo foi muito assistido nas redes sociais e os internautas disseram que o homem nunca mais iria encostar em um animal, pois ele ficará com medo de apanhar novamente. O que achou da atitude dos bichinhos? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho